Pobre menina Pobre menina Deu-lhe uma sopa e de alguns restos de estopa Fez-lhe carapinhos e roupa e uma cama sem colchão Ao ver aquela tês de cravo e de canela Deu-lhe o nome Gabriel, andava a cara com a careta Mas sua beleza em brasa, em chama acesa Pegou fogo à redondeza como o barco do capeta E é inocente, um pobre meio rei de gente Muito recatadamente espaira-se à sua mágoa Com rádio velho, boca de batom vermelho A cantar em vento ao espelho as canções da lena d'água Lobos malvados, velhos loucos, reformados Os mexericos, maus olhados das beatas da igreja Mal via a hora de arrancar dali para fora Sem deixar raste ir embora Ver um mundo que festeja Sem pé de meia Teve uma brilhante ideia Decidiu pedir bobleia E só parar em Paris Sem carteira Lá foi sem eira nem beira Nem sequer viu a fronteira Não chutou nem a sanfins E em valpaços Com a alma em mil pedaços Entreteve-se nos braços De uma gala de alcafax Pediu leia A um pilintra de gouveia Que a mandou sair e sei E nunca mais olhou para trás Sem a mágica Cantou-lhe uma cantiga Deixou-a de barriga E arrancou sem dar sinal Sem dois testões Deu por ela aos trambolhões Junto ao porto de leixões Com uma filha e um local Sacou dinheiro A um velho legião Escondeu-se no cargueiro Que rumava à capital Chegou-se à proa E quase achou que a vida é boa A ver as luzes de Lisboa Lindas como num postal Entre destratos Desafores, desacados Esfarrescadas Lavou pratos Numa tasca do cacém Entregou-se a um tratante De pedroços Seiro dos calabouços Que a deixou sem o vintém No intendente Trocou-se o soro Uma vidente Que jurou que mais à frente A sorte havia de sorrir A carta um manto Uma velha de turbão Pinto pelo semblante Futura religião Na luz da vela Viu a luz de Gabriela Com direito até a estrela No passeio de óleo e o ovo Em poucos dias Por misteriosas vias Compreências, profecias Mais surfeiras que o tal mundo Nessa semana Foi para a América Fez fama Privou com a primeira dama Levou a filha ao Havaí E em Gouveia Passa um louco Volta e meia Que blasfeme e cambaleia Garante que é o Pai E na mortosa O Pai faz menção ao Rosa Festa, missa, pompa e prosa Que hoje é feriado o local E Lorizela Há uma estátua em honra dela Aqui nasceu Gabriel O grande orgulho nacional E Lorizela Bem de frente para a capela Para sempre o Gabriel Como quem diz lá, pois é E o engenheiro confere O bolso traseiro Vê que lhe falta dinheiro E volta para o Lessa Pé O que foi a linha de frente para a capela É muita coisa E a capela O Lessa Pé